Tô de Versace de Impala Mel 4, eu tô de Versace com o bico topado Uma bici sentando em cima de mim e a outra na beta contando uns plaques Tô de Versace no Impala Mel 4, eu tô de Versace com o bico topado Uma bici sentando em cima de mim e a outra na beta contando uns plaques CLEC CLEC, saldo e flecha, a mina de campana para fritar o VEC Segue, segue, frente, vira no BR, mexe pro vibrante, pede um burro Era o Scarelin, mas eu prefiro o GIN, drago, indo em manga roda e já trouxe o GILIN FOC, 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 cai de boca no meu DIC, FOC, FOC, cai de boca no meu DIC Essa beat flop bem, só pra te iludir, cego, pulando, bota esse bico pra dormir Pega só pra coisa sem, transa aqui pra mim, vamos de jatinho, rumo a casa do MRABIN Era o Scarelin, mas eu prefiro o GIN, quem que to me quim, pesa assim, faz essa polícia Cidade tira a gente, põe onde eu cresci, tic tac, o tempo não parou pra mim Tô de versátil no Impala Me A4, eu tô de versátil com o bico dopado Umas beats sentado em cima de mim e a outra na beta contando uns plaques Tô de versátil de Impala Me A4, eu tô de versátil com o bico dopado Uma beats sentando um em cima de mim e a outra na beta contando uns plaques Com essa joia faz dinheiro, essa joia é muito cara Essa mina é louca e gata quando o MIM vai se declarar Quem que to em quem, vamos pra BILEN, fazem muito GIN Nós até o fim, sempre tomo GIN, claro joga o LIM Ela gosta sim, diz que tá afim, fazer dinheiro com a música, vive a vida em fim Um rim eu vim executar, partiu vim exportar Esse aqui é meus otage, elas querem experimentar, ostentar Quer gastar meu dinheiro com TAP, pera lá pra ela, diamante paluxar Do jeito que eu faço é fácil, deixo o mundo indivinado Buscando a melhora pra todos que quer ouvir Um nível mais elevado, surreal e indivinado Hoje ela não ignora o meu som, quer ouvir? Aceito split criativo, com pensamento ativo O Z é inativo, eu chego e reativo, é só pro ativo Orientativo, nos traz só chamativo, vem dando ouro pequeno Tô de Versace de Impala, minha quadrua Tô de Versace com bico dopado Uma beta sentando um em cima de mim E a outra na beta contando uns plaques Tô de Versace no Impala, minha patrua Tô de Versace com bico dopado Uma beta sentando um em cima de mim E a outra na beta encontando uns plaques Shuu! 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 Kik comercial, Kik dental, Kik dental, Kikte �� Ecologia Yeah Yeah